Você sabe que tudo vai ser moleza, não importam os meios, o que compensa Você tem facilidade pra virar a mesa, com certeza Você vai notar que o controle é seu, ao fazer o resumo de um livro que não leu No instalo de Deus, mas você já entendeu Então tá bom, nem tudo é o que parece ser Quando se tem tudo aquilo que se pode querer Vai devagar, exageros podem comprometer Porque nem tudo é o que parece ser Nem tudo é o que parece ser Sem qualquer coisa pelo simples prazer Cuidado para não abusar do poder Porque nem tudo é o que parece ser